Oi pessoal, tudo bom com vocês? Ai, gente do céu, mais ou menos, contou uma história pra vocês Já começa contando uma história, né? Senta que lá vem a história Tava eu aqui de inocente, pronto pra esfriar a barriga do tanque Assim, pronto pra lavar umas roupas, como quem não queria nada Só pra limpar umas freadas de cueca Uns pretos de nuca de gola de camiseta branca Umas tatuagens de barba de flor e de travesseiro Quando eu vi que acabou meu sabor em pó, fubá do céu Quem me persegue lá no Instagram viu acabar E daí eu precisava lavar aquela roupa naquela hora Porque o pobre, ele não pode esperar muito tempo pra estar lavando roupa Porque nós, fubá, nós que é pobre, nós não tem roupa pra vários dias Passa de uma semana sem lavar roupa, a roupa limpa acaba Só isso que acontece Daí a gente precisa sair, precisa ir pra algum lugar Vai a gente lá no cesto, dá uma fuçada na roupa Pega, dá uma cheirada como quem não quer nada pra ver se dá pra usar ainda Ai, que nojo Ai, seja sincero, fubá Vocês já cheiraram roupa pra poder vestir porque na hora não tinha limpa e você queria aquela peça Então, acontece, não é verdade? E daí quando a gente vai lavar roupa, o sabão em pó acaba, fubá do céu Eu sou uma dona de casa, uma mulher séria Parece um castigo Gente, por favor Mas a receita de hoje resolve essa situação, fubá Essa calamidade que acontece na casa da gente De acabar o sabão em pó assim do nada Tô me tremendo bem aqui Que é um sabão líquido de emergência Fácil, rápido, que a mulher diz que a roupa fica piscando Que a homem vai chegar a chorar sangue quando vê esse vídeo nosso aqui Ai, fubá do céu Acontece com vocês também de acabar o sabão em pó do nada na casa? Vocês ficam naquele perereco que não sabe o que que faz? Já cheiraram roupa de cesto também na hora do desespero? Então se inscreva aqui, fubá do céu Porque nós somos igual, nós somos praticamente uma milícia Vocês tem que ajudar eu Que não é justo uma pessoa tá aqui assistindo esse vídeo de clandestino Pra aprender a fazer um sabão líquido finíssimo E não se inscrever Se inscreva, fubá do céu, não seja coração peludo Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube mandar esse sabão pra mais gente Porque vai que tem mais gente precisando Aperte o sininho também pra avisar vocês que tem vídeo novo quando sair aqui E vamos fazer esse sabão agora, fubá Que a minha roupa tá mandando beijo lá Bom, como eu falei, essa é uma receita pra aquele momento de emergência mesmo Aquele momento que você vai lavar a roupa com o seu óleo Que você bate os olhos, você bota a mão no peito e você fala assim Acabou meu sabão E daí você não tem pra onde correr Então o que que você vai fazer? Não sei! Você vai pegar o último restinho de sabão que você tem Ó, e só esse restinho aqui, você tá vendo, fubá? Que é o que tinha na minha caixa, ó Acabou tudo É só esse restinho mesmo Se você não tiver esse restinho Se for aquele momento que acabou, acabado Bem acabado de vez mesmo Você vai e pede pra vizinha Eu sei que você vim falando mais da sua vizinha Profissionalismo Eu era uma atriz de novela Mas você cria coragem, vai lá Peça um pouquinho de sabão pra ela Só dois dedinhos assim, como quem não quer nada E daí, fubá, você vai pegar uma garrafa de refrigerante Ou você pega qualquer coisa na sua casa Eu peguei de refrigerante aqui em casa Porque é bom que essa acabou de acabar E tá com o cheirinho do refrigerante aí Então de repente vai com esse cheiro de garrafa nova Já pega no seu sabão Já fica um sabão cheiroso Eu vou pegar um funil aqui Nossa senhora, gente Ó esse funil, toma camurça Que que é isso? Tá parecendo um ursinho carinhoso 4, 3, 2, 1 Quem assistiu Ursinhos Carinhosos Tá no grupo de risco, viu? Ai, fubá, eu adorava isso Vocês gostavam? E daí, né Vamos pegar esse resto de sabão Que você tem aqui E vamos colocar Tomara que dê certo, gente Meu Deus do céu Se essa mulher estiver enganando Com o último sabão que eu tenho na minha casa Eu sou capaz de dar um berro aqui Aliás, esse copo de belda Amanheceu na minha casa E eu não sei de onde que veio Tava no bar bebendo com meus amigos de noite E quando eu acordei Fiz com o boneco do copo do lado da minha cama Deve ser algum brinde que veio do bar, né? Vá saber Seu bêbado E agora, fubá Você vai precisar de 500ml de água fervendo Essa minha aqui tá mais quente que a piscina do cão Gente, esse canecão aqui tá sujo Tá tudo desse jeito Mas é porque eu tô guardando ele Pra experimentar um produto Que vem vindo da China Que vocês vão ficar louco Aguarde quando chegar Vocês vão saber do que eu tô falando E vamos colocar, fubá Aqui no funil Pra ir pra dentro do sabão também Cuidado que tá pelando, fubá do céu Se pular, não sei Se sai correndo gritando Que nem uma cabrita pro meio dessa casa Ó, saindo a fumaça Agora, fubá Você vai mexer Não é pra chacoalhar Senão vai juntar mais espuma Que boca de cachorro louco Tem que mexer devagar, fubá É assim, ó Devagar, tá vendo, ó Não é pra chacoalhar Se você tiver um pauzinho Enfia o pauzinho lá dentro Vai mexer devagar assim Tem que derreter o sabão em pó Por isso que a água é quente, eu acho, né? Que a água gelada Não ia derreter nem por um rebento Vamos mexer ninho aqui devagar Pronto Depois que mexeu, fubá Que já derreteu tudo o sabão O meu tem algumas pedrinhas Mas não vai dizer nada Já que derrete Nós vamos pegar, fubá Uma colher de sal O quê? Que eu desconjurei A hora que eu vi a mulher fazendo isso Falei, meu Deus Vai temperar minha roupa Aí vai saber Porque a roupa suada A gente já lava Que é pra tirar o sal da roupa Mas daí a mulher manda Colocar sal na receita Não entende mais nada nessa vida Mas vamos pôr, né, fubá Nós tem que fazer Conforme manda o figurino aqui Que nós vimos a receita Eu vou colocar Uma colher de sal Meu Deus do céu O que será que significa isso? E vamos colocar aqui também, fubá 250ml De detergente Na receita da mulher Ela disse Que era detergente azul Agora eu achei um abuso Um despalpério da mulher, né Queria escolher a cor De detergente Que a gente vai fazer É demais Aqui em casa Só tinha desse do branco E ela, de graça a Deus Você não devia dar aquele Sem cor ainda Cor de água Então eu vou colocar Essa aqui mesmo, fubá 250ml Apertar com força Aqui pra ir logo Nossa, eu tô medindo o zóio Eu tenho que tomar cuidado 250ml Acho que dá Aqui, né, fubá Que só tinha metade, duvido Detergente não dá em árvore, né, fubá Ah não 250ml Dá o resto que tem aqui Porque é 500ml O meu tava pela metade Meu Deus Olha tudo meu detergente Vou lavar a louça Que jeito? Com gusto? Mas vamos fazer agora Comecei? Ai meu Deus Vou ficar sem detergente Se não der certo Com a roupa temperada E sem detergente Pra lavar a louça Poder Mas vamos fazer, né, fubá Tudo pelo bem da ciência Ai, o que eu não faço Pra agradar vocês Eu espero que vocês já tenham Deixado um like aí Ai, acabou Limpou o vidrinho Graças a Deus Bom, vamos tirar agora Vamos mexer devagar Que é o mesmo processo Que se chacoalhar Vira uma espumeira Então eu vou mexer devagar Aqui, bem mexidinho Espera aí Terminou de mexer, fubá Tcharam Tá pronto O nosso sabão líquido De lavar a roupa Vocês viram que facinho? Olha só A mulher diz assim Que quando ele esfriar Ele vai ficar mais grosso Mas ele já tá grosso, fubá Ela diz que só um tanto assim Do copo Dá pra lavar Dez quilos de roupa Eu não sei por que Que a turma fala Esse negócio de quilos de roupa Porque eu nunca vi ninguém Pesando roupa na hora de lavar Porque se fosse assim A hora que você compra A máquina de lavar Devia vir junto com a máquina Uma balança Daquelas vermelhas Da filizola Que tinha nos bairros Antigamente Quando nós era criança Que é pra gente poder Tá pesando a roupa, né Quem lembrou da balança Vermelha da filizola Tá no grupo de risco Vocês já sabem, né Bom, não adianta nós Só fazer, né, fubá O que eu vou fazer agora? Vou lavar minha roupa E vou levar essa junto Pro batente também Vou usar esse daqui Pra lavar minha roupa Pra ver se funciona Que daí se funcionar Na hora do desespero Vocês podem fazer O sabãozinho dos seus também Vamos lá pro tanquinho então Olha, tem uma calheira De roupa aqui, gente do céu E tem mais um tanto Esperando ali pra ser lavada Eu vou começar pelas brancas Meu tanquinho fica aqui Dentro do banheiro Porque não cabe lá fora Tem que encher com o balde, fubá Porque o caninho do tanquinho Estragou Então já viu, né Pobre se vira É só encher Que não há de ser nada Agora vamos colocar um copo Do nosso sabão líquido Finíssimo Que é pra nós ver Se ele funciona mesmo E vamos ligar a máquina Daí depois que lavar, gente Eu coloco aqui na máquina Pra centrifugar Que daí é aqui fora mesmo Agora eu tava pensando A semana inteira fez sol Aquele calorzão de pelada E fazer pular pra cima Hoje que é de lavar roupa Choveu, tá frio Quer dizer, vai secar minha roupa Que jeito Só se eu ficar chupando a roupa Pra tirar o líquido Ai meu Deus do céu Mas vou colocar aqui Com muita sorte Com o ventinho Há de secar Porque roupa úmida Secada na sombra Dá uma catinga Um cheiro ruim Que você coloca no couro Daí a hora que você sua Parece que vai espalhando o cheiro, né Crente aos pais A turma não dá valor Na gente desse jeito Mas eu preciso lavar Porque já viu, né Deu uma semana Agora se eu não lavar Pobre fica pelado Oi gente do céu Lavadinho Cheirosinho Ninguém diz Que foi o nosso sabão caseiro Ai com a hora do desespero A gente tem que se virar, né A vizinha vai jurar que é homo Ai fubá do céu Ai eu acho que Ó, eu acho que funcionou Tá certo Que a minha roupa não tava encardida Mas limpou fubá Coloquei o maciante no enxave Ó Tá cheiroso Que dá até gosto E o nosso sabão líquido Tá aqui ó Lindo e fino Ele não ficou grosso E pedrado Igual os outros sabão Que a gente faz ó Esse aqui já vai pra próxima Caieira de roupa suja Espero que ajude vocês Numa hora Que vocês precisar, né Porque pobre sim Vai ficar roupa suja jamais A gente aproveitando Que quem tá assistindo eu Até esse momento do vídeo É porque gosta de mim mesmo, né Então eu quero agradecer Pra vocês Muito obrigado mesmo Eu fico muito feliz De saber que eu arranco Pelo menos um sorrisinho dos seis A gente tem que aproveitar Esse momento, né Fubá Que eu tô aqui fazendo vídeo Que vocês tão aí Mandando mensagem Tô assistindo eu Nós tem que aproveitar Esse momento tão gostoso Tão maravilhoso Porque o YouTube não é pra sempre O canal não é pra sempre Eu não sou pra sempre Nada é pra sempre Então a gente tem que agradecer A Deus e aproveitar o momento E esse momento aqui é nosso Eu junto com vocês Muito obrigado mesmo E se Deus abençoar Um dia nós vamos ser Um canal de um milhão de inscritos Aqui embaixo tem playlist E tá porrado de vídeo Pra vocês, Fubá Dê uma olhada Lembre de trazer mais gente Pro canal Compartilha esse vídeo Com as suas amigas Com sabão delas De repente já tá no talo Igual mesmo Daí já vai ajudar Aqui do lado tem dois vídeos Pra vocês assistirem Assista um dos dois E sorria bastante Sorria sempre Fubá do céu Que não é por falta de sabão Que vocês vão deixar de sorrir agora Muito obrigado Por me assistir até aqui Tchau Fubá Até o próximo vídeo Tchau Tchau